Ó, dá tempo ainda de você aproveitar as condições de agri-show aqui na Javep Chevrolet em Ribeirão Preto, na Brazolaia Costa. Vem correndo, traz o seu usado, é super bem avaliado e você vai sair com a sua Tracker ou... S10 e Montana, Alex. Uma condição muito especial, condição de agri-show pra você não perder. E a avaliação do seu carro, como eu disse, é super campeã, não é? A avaliação nossa tá campeã, Alex, podendo até pagar 100% da tabela FIP. Pra você ter mais informações e conferir de pertinho, Brazolaia Costa em Ribeirão Preto, o WhatsApp tá na tela. Vem correndo, condições de agri-show, continua, aonde? Javep Chevrolet em Ribeirão Preto, vem pra cá!